Música Posso começar à vontade já? Olá pessoal, eu sou a Palmira Cristina Marçal, sou a ala armadora da seleção brasileira. Participei de outras equipes como Ourinhos, como Catanduva, que é a minha atual equipe agora. Pude ter a experiência de jogar na Croácia por pouco tempo, mas foi uma experiência muito boa. Fiquei dois anos na Espanha, que foram os dois últimos anos antes de vir para Catanduva em 2008. Isso a gente acaba tendo uma bagagem internacional muito grande, até para a gente passar para essa nova geração que está vindo aí agora. Música Eu comecei, na verdade, não foi no basquete, eu iniciei no atletismo. Nos meus anos escolares, quando eu era mais novinha assim, a gente participava de tudo. Vôlei, handebol, atletismo, futsal. Então tinha uma variedade muito grande, não era só um esporte determinado. Então a gente participava, toda aula a gente fazia um pouco de cada coisa. Então a gente desenvolvia bastante todas as modalidades. Então a gente acabava fazendo aquilo que a gente gosta. Música Independente de ganhar ou perder, a gente tem que jogar todos contra todos. Que é aí que você vai ter vivência escolar. Vivência no esporte, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive toda essa vivência. Independente de ganhar ou perder, isso me ajudou bastante a definir aquilo que eu queria. No caso, o basquete. Olha, tem pressão sim, porque às vezes você leva os pais para assistir, então eles acabam te deixando mais nervosa, né? Eu uma vez levei minha mãe para nunca mais levar, porque eu caí, como sempre, tropecei, caí sozinha. Ela já começou, filha, filha, filha. Eu falei, não venha na quadra, não quero mais que você venha, porque desse jeito não dá. Desse jeito eu não consigo jogar e você fica nervosa. Toda vez que chegava em casa depois de um treino morta, cansada, eu queria continuar na quadra. Eu não queria sair da quadra, eu queria sempre mais. E hoje eu continuo na mesma. Eu gosto muito do que eu faço. É muito prazeroso. Eu acho que quando a gente está ali dentro, a gente tem que pensar naquilo que a gente quer, naquilo que a gente tem de objetivo. Copa Escolar, a educação ao serviço do esporte. Nossa, que luz mardita de calor é essa luminência.